Ué, a Fadinha veio aqui pro estúdio, mas tá um silêncio. O que que ela tá aprontando? O que que você tá fazendo? Eu não fiz nem barulho. Ah! Você tá escrevendo? Eu tô. Tô escrevendo. Fadinha, não é assim bullying nem nada, mas juro, eu pensei que você não conseguiu. Você ia escrever? Eu sei, escrevendo. Qual o salmo que você tá aí? Escrevendo. É um salmo, né? É, salmo 125. Eu já fiz esse, ó, salmo 91. Olha a letra dela, que bonitinho. Gente, nem eu, com todos esses dedões, faço uma letra bonita dessa. E agora qual que você tá escrevendo? É o... Salmo 25. E o que que ele diz aí? Ele diz, é, bem-aventurado os que confiam no Senhor. Paz haverá sobre Israel. Olha, e aí são bem-aventurados. Os que confiam. Que salmo bonito, ele tem muito a ver também com o momento que você tá passando hoje, né, Fadinha? Porque é só esperar no Senhor, né? É verdade. Porque às vezes o homem é falho, mas assim, Deus envia anjos, né? É. Pra ajudar, e você teve muita ajuda de um anjo na sua vida. É um anjo grandão, né? É. A glória do Senhor. Gratidão sempre. Quanto que você aprendeu, Fadinha, a escrever? Quantos anos, mais ou menos, você tinha? Olha, vou falar uma coisa. Eu fui direto pro primeiro ano. Não passou prezinha em nada? Nada, não fiz prezinha em nada, não. Além de tudo, é super dotada? Minha mãe não conseguia a vaga pra mim por causa do meu problema. Na escola eu não aceitava. Meu Deus! Eu não aceitava pessoas diferentes, falava que era diferente. Diferente não, você é especial, né? Eu falava, né, pra minha mãe, né? Que era diferente, não aceitava. Como que eu ia fazer as coisas sem, né? As mãos no caso, que eles já falam sem mãos, né? Sem mãos, as coisas, entendeu? Minha mãe conseguiu pôr eu na escola com sete ou oito anos, mais ou menos. Uma coisa assim, ela conseguiu. E você conseguiu acompanhar a turma, já fazer, ou foi difícil? Porque tem que passar o processo, né, pré? Eu era muito sapequinha, essas coisas bem dadas, né? Que a gente fala, ela queria essas dadas. Já era super dotada, né? Então eu já... Eu mesmo sozinha, minha tia mesmo fala. Você deu um tapa na minha mão quando eu tava dando comida na sua boca. Você deu um tapa na minha mão, tirou a colher da minha mão, pegou assim do nada e começou a comer sozinha. Foi aí que eu aprendi. Que da hora! É. Então é isso, Fadinha. A gente é a espera do socorro do céu. E quando aparecem pessoas na nossa vida, é porque Deus envia os anjos, né? Isso! Então é bem que diz aqui, ó. Bem-aventurados os que confiam no Senhor. Paz haverá sobre Israel. Isso! Então quer dizer, se você confia em Deus, a paz vai reinar. A paz reina sobre você e sobre a sua casa, né? Reina, sim, claro. E olha, já ia comer uma letra aqui, gente. Come não, daqui a pouco a gente almoça, tá? É, tô com fome. Como um monte, como um monte. Então quer dizer, quando a gente confia em Deus, nada nos abala. Nada. Mas permanece para sempre. Ô, glória. Amém, Fadinha. Glória a Deus. Gente do céu, é muita coisa que a gente não acredita. Esses tempos atrás mesmo, umas semanas atrás, na hora que você falou que escreve, eu até falei, ué, o tico e o teco meu bugou, sabe? Aí eu falei, gente, eu fiquei curiosa em ver como que você escreve. E olha, nossa, muito, muito fácil. Não tem dificuldade. Gente, essa Fadinha é terrível. Não tem dificuldade para ela. E você sabia que eu amo escrever? Tô vendo, porque aqui você já fez o Salmo 91, ó. A letra, né, para não falar aqui, né? E até aqui, ó. Aí depois, no final, eu escrevo isso. Eu posto naquele que me fortalece. Essa frase é forte, hein? É. E escrever também sempre. Gratidão sempre. Eu estava falando, Fadinha, do brancão, do anjo branquelo, né? Sim. Que Deus enviou na sua vida, né? Deus me enviou um anjo brancão. Ele se chama Alex. Olha. Ele, Senhor, mandou um anjo na minha vida, sabe? Você é muito grato. Por isso você fala gratidão, né, Fadinha? Gratidão sempre. Que bom. Gratidão sempre. Agradeço muito. Ah, não fosse ele, eu estava na rua sofrendo ainda. Que era difícil a jornada, né, Fadinha? É, a jornada é difícil. Bem difícil. Verdade. E é enfrentando a vida dificuldade com sorriso na cara, no rosto. Tem, eu tenho que enfrentar, né? É assim, sorriso, eu falo. Eu nasci feliz. Que bom. Entendeu? Eu posso enfrentar qualquer dificuldade no mundo. Eu posso estar naquele problemão ali. Mas eu estou sorrindo. É muito bom, Fadinha. Você é uma pessoa mesmo que serve de exemplo para muita gente. Porque eu não digo que isso é como uma dificuldade. Deus faz a gente de uma forma que a gente não entende. Então a gente não questiona, a gente só adora, né? Porque Deus sabe o porquê de tudo, né? Sabe, sabe. Deus sabe. Então tá, gente. Eu vou continuar aqui, ô, Bruffiã. Não vou te atrapalhar, não. Termina aí o seu salminho. Termina de fazer o meu salminho aqui. Porque todo dia de manhã eu leio eles. Olha que bom, hein? Eu quero no celular, vou ler. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a escrever no meu caderninho, que eu gosto. Já sai forte, né, Fadinha? Vai indo. Pessoal, tem a vaquinha da Fadinha. Quem puder ajudar, pessoal, pode ajudar. Às vezes seja compartilhando com a palavra, com o valor. Sabe, que eu garanto que Deus vai dar em dobro para vocês, tá? E para estar ajudando ela, que ela tenha um propósito para limpar o nome dela, arrumar a casa dela, porque está quase caindo tudo. Não é dela, é alugado. Ela vai arrumar para poder sair, né, Fadinha? Vai sair de lá para uma outra casa, alugar uma outra, entendeu? Então, assim, pessoal, aqui na descrição do vídeo vai estar o link, tá? Da vaquinha da Fadinha. E é isso, né, Fadinha? É. Agradecer somente. Realmente. A gratidão é sempre. Muito obrigada. Um beijo para todos, tá? Que agora eu vou terminar de escrever o meu salmo, tá bom? Tá. Fiquem com Deus. Ah, segue a Manu, a Fadinha aí, tá bom? Tchau, tchau, bruxinha, tchau. Tchau. Um beijo. Com certeza. Tchau. Tchau.